Então, na verdade, o que aconteceu é que aqui no Brasil, quando a Covid chegou, foi lá por volta, pelo comecinho de março foi, foi logo depois do carnaval, que foi no final de fevereiro, né? Então, aí a universidade acabou mandando todo mundo para casa, né? E até agora, na verdade, ela está retomando, começou a retomar as atividades, e aí agora meio que uma segunda onda começou, as atividades agora estão sendo interrompidas de novo, enfim. Nós estamos num processo aí, né? Realmente, que só vai melhorar quando uma vacina conseguir ser aplicada aqui. Ontem, aqui em São Paulo, né? Só para comentar com vocês, aqui no estado de São Paulo, já foi anunciado um plano, né? Que a vacinação começa em 25 de janeiro, né? Então, deve começar primeiramente em São Paulo, depois para os outros estados, porque teve toda uma briga política, que eventualmente vocês devem ter ouvido falar. Então, São Paulo foi meio que independente atrás da vacina, né? Mas, a princípio, acho que espera-se que até meio do ano que vem as coisas já estejam, pelo menos a maior parte das pessoas estejam vacinadas, né? Então, aí a gente consegue retomar com as atividades normalmente. Mas, então, quando chegou a COVID aqui naquele momento, né? A gente foi para casa e, na verdade, o que acontece é que, né? Aqui no nosso laboratório, nós usamos a proteômica, né? Como uma ferramenta central, né? Ou seja, uma ferramenta com a qual a gente mapeia proteínas do cérebro para tentar melhor compreender desordens psiquiátricas, né? Eu não sou virologista, não trabalho com vírus, né? Então, no momento que a COVID chegou aqui, nós fomos para casa e aí a gente começou a se perguntar se havia algo que nós fizéssemos no laboratório que poderia ser usado para melhor compreender essa doença, né? Então, o que a gente faz aqui no laboratório é proteômica, ou seja, a gente usa essa ferramenta de química analítica, né? Que mapeia proteínas para entender a biologia de doenças mentais. E nós temos uma série de modelos in vitro aqui no laboratório, né? Modelos de cultivo de células em laboratório. Células cerebrais, células do cérebro, para entender essas desordens psiquiátricas que a gente estuda, que é a esquizofrenia e depressão. E aí a gente viu, né, que a nossa motivação começou quando eu percebi que um dos principais sintomas da COVID é a perda de olfato. As pessoas param de sentir cheiro. E, eventualmente, até gosto, né? A perda do paladar também. E aí o olfato é um mecanismo modulado pelo cérebro, né? E aí, como a gente tem esse interesse em cérebro, né? Nós começamos a conversar no grupo aqui. Então, eu conversei com os meus alunos, pós-doutorandos aqui, e falei, olha, a gente tem potencialmente alguma coisa importante para contribuir aí, porque a gente sabe estudar o cérebro, nós temos ferramentas analíticas para isso, né? Será que tem alguma coisa que o vírus pode fazer no cérebro? Isso foi lá em meados de abril desse ano. E aí, prontamente, vários dos meus alunos aqui de pós-graduação, os pós-doutorandos também, falaram, não, vamos tentar fazer alguma coisa. Não, de tentar ajudar mesmo. Aí, uma das coisas que a gente fez foi conversar com esse rapaz aqui, que é o José Luiz Modena. Ele é virologista e ele trabalha com arbovírus, né? Ele esteve muito envolvido em estudos com zika vírus, né? Aqui no Brasil foi um grande problema isso há uns três anos atrás, dois, três anos atrás. E o José Modena, ele nos possibilitou ter acesso ao vírus, né? Ou seja, o que a gente começou pensando foi, ah, vamos pegar essas células que a gente tem aqui no laboratório, que são células do cérebro, infectar com o vírus e ver o que acontece, né? Se tem algumas modificações que são interessantes, importantes e tudo mais, né? E a Unicamp, aqui na Universidade de Campinas, montou o que eles chamam de força-tarefa contra a COVID-19. Então, hoje, nós temos mais de 100 pesquisadores ativamente estudando COVID, dos quais 95% não trabalham com vírus, né? Mas arregaçaram as mangas e foram para o trabalho para tentar usar um pouco do próprio conhecimento para contribuir com essa questão, né? E aí o que aconteceu foi que logo que a gente começou a pensar e discutir isso, né? Tiveram várias evidências aí na literatura, né? Nas clínicas, aí nos hospitais, de que até 30% das pessoas acometidas pela COVID-19 apresentam sintomas neurológicos, né? Dentre os quais perda de olfato pode ser considerado um, mas confusão mental, cansaço mental, eventualmente convulsões, muita dor de cabeça. Então, várias queixas neurológicas que começaram a mostrar que a COVID afeta o cérebro de alguma forma, né? Então, à medida que isso foi saindo, né? A gente pode ver aqui que são coisas que começaram a aparecer mais aí em meados de junho, julho, quando a gente já estava investigando um pouco mais o que acontecia. Nas células cerebrais, quando infectadas pelo vírus. Então, a gente começou a fazer várias perguntas aqui, né? Então, primeiro, será que o vírus, o SARS-CoV-2 aí, o novo coronavírus, altera o cérebro de alguma forma? E quando a gente fala altera o cérebro, não quer dizer que ele precisa estar no cérebro para alterá-lo, né? Na verdade, imagina que a COVID é uma doença inicialmente colocada como respiratória, né? Hoje a gente sabe que é uma doença muito mais versátil do que isso, né? Uma doença que acomete muitos outros órgãos e até sistemas, né? Como hematológico, né? O próprio sangue pode sofrer com a COVID, né? Então, será que mesmo alterações periféricas, se tiver uma doença pulmonar muito grave, isso vai ter um efeito lá no cérebro, né? Pode ter. A gente sabe que tem várias doenças, várias condições de saúde que, quando alteradas fora do cérebro, elas podem afetar o cérebro, né? Então, será que o vírus afeta o cérebro? Aí, além disso, será que o vírus chega lá no cérebro? Essa é uma outra pergunta, né? Ele pode afetar o cérebro mesmo não estando lá, mas será que ele pode chegar lá, né? Considerando até que não é só no pulmão que ele vai, né? Ele vai para o sangue, sistema gastrointestinal, enfim, uma série de outros problemas cardíacos que têm aparecido agora, né? E aí, como que ele chega lá no cérebro? Se é que ele chega lá, né? E, por final, né? O que ele faz se ele chegar lá no cérebro? Quais são as alterações que ele vai causar se ele chegar lá? Então, uma série de perguntas aí que a gente foi tentando abordar. E aí, o que aconteceu foi que a gente reuniu um monte de gente, né? Nós conseguimos nos juntar a diversos grupos que eu vou falando aqui para vocês para montar uma história e entender de cabo a rabo, né? Como a gente fala aqui no Brasil, né? Do início ao fim, como é que o vírus pode afetar o cérebro? Se ele chega lá no cérebro? O que é que ele faz lá no cérebro? Então, a gente juntou aí 75 pesquisadores, não só da Unicamp, né? De outras instituições aqui de São Paulo, até de fora de São Paulo, né? Médicos neurologistas, biologistas moleculares, nós aqui que somos mais químico-analíticos, enfim, uma série de pessoas aí que... Biologistas celulares, né? Uma série de pessoas para tentar entender e responder essas perguntas, tá? Então, esse trabalho está agora disponível online, qualquer um pode ver, né? Nessa plataforma, chama o MedArchive, né? E isso é um artigo que está sendo considerado agora, né? Para a publicação, mas, não sei quantos vocês sabem, mas todos os trabalhos de COVID, que têm sido feitos em COVID, as pessoas têm recomendado que você coloque num repositório online aberto para que as pessoas tenham acesso, mesmo antes da avaliação por pares, né? Para que os cientistas consigam já ir vendo os resultados que estão saindo e não ter que esperar todo o rito, né? Da publicação. Então, o nosso artigo já está submetido tem mais de um mês, na verdade, para uma revista, né? Para Nature Neuroscience. E a gente está esperando ver o que é que eles acham do artigo, né? Mas está sendo revisado. Então, assim, a revista aparentemente tem um interesse em publicar, mas, por enquanto, o artigo está só depositado nesse repositório online que todo mundo pode ter acesso, tá? Então, a primeira coisa que a gente perguntou é isso, né? Será que o vírus altera o cérebro de alguma forma? E, para isso, nós fizemos uma parceria com o Hospital das Clínicas aqui da Unicamp, né? Com o time da Clarissa Iaçuda. Ela é neurologista. E ela faz parte de um projeto enorme que tem aqui na Unicamp, chamado Brain, né? E esse projeto, ele congrega mais de 50 pesquisadores para estudar doenças neurológicas, né? E aí também, quando, né? Eles também, motivados pelo aparecimento de sintomas neurológicos, começaram a estudar a COVID. E aí, basicamente, o que eles fizeram... Eles têm uma série de estudos, na verdade, né? Mas aqui conosco, né? Dentro dessa história que eu vou contar para vocês aqui, né? O que eles fizeram foi analisar o formato do cérebro de 81 pessoas acometidas pela COVID-19. E é importante destacar, né? Para isso, eles usaram ressonância magnética nuclear, né? Como se fosse um escaneamento cerebral, uma face, um scan do cérebro, né? E esses 81 indivíduos, é importante ressaltar que eles não estavam hospitalizados e eram pessoas que tinham sintomas leves, tá? Ou seja, não eram pessoas que estavam muito doentes, né? Que estavam internadas e com um quadro muito grave. Na verdade, eles nem ficaram internados. Eles foram, né? Diagnosticados, tratados e só, em média, 54 dias depois do diagnóstico que eles foram fazer esse escaneamento cerebral, tá? E aí, longa história curta, o que aconteceu, o pessoal da Clarissa lá observou que essas pessoas, esses 81 indivíduos, apresentaram alterações significativas em alguns lugares do cérebro, tá? Então, essa aqui, essa é uma imagem do cérebro, né? Essa bem no meio aqui é como se a gente estivesse olhando ele de cima, né? A parte de cima do cérebro. Essas duas imagens acima, à esquerda e à direita, é como se nós cortássemos o cérebro no meio e tivéssemos, né? O cérebro aqui cortou ele no meio e estou olhando ele de lado, assim, tá? E olhando ele cortado no meio e olhando ele de assim, né? São essas imagens abaixo. Vocês devem ver que tem umas cores aqui nessas imagens. E onde está colorido aqui quer dizer que houve alterações de espessura cortical, que eles falam. Ou seja, às vezes ficou mais fino ou mais grosso naquele lugar ali, tá? Então, o que eles fazem é basicamente montar como se fosse uma imagem, uma imagem de um cérebro só juntando os 81 indivíduos, né? E eles comparam com pessoas mentalmente sadias, né? De um banco de dados que eles já têm e conseguem ver que as pessoas acometidas pela COVID, mesmo com sintomas leves, quase dois meses depois do diagnóstico, elas têm alterações na espessura cortical. Ou seja, em alguns lugares ele afina mais o cérebro, em alguns lugares ele engrossa mais, tá? Então, essas alterações são, assim, significativas. E é uma coisa que você pensa que pode preocupar, né? Ou seja, não quer nem dizer que o vírus está lá no cérebro. Pode ser que ele nem chegue lá, mas a doença em si muda o cérebro de alguma forma, tá? Mais do que isso, alguns sintomas neurológicos foram associados a essas diferenças, tá? Então, desses 81 indivíduos, nós analisamos o comportamento de 61 deles, né? Foram feitas entrevistas com esses indivíduos, né? E observou-se que em 28% desses 61 indivíduos que tiveram os cérebros escaneados, né? E faziam parte daqueles 81 iniciais, 28% deles apresentavam traços de ansiedade. 20% deles, depressão, né? 28% desses indivíduos tinham problemas de memória lógica, né? Ou seja, eles, de alguma forma, ainda não estavam recuperados, né? Por conta, mesmo já há um tempo sem o vírus, eles ainda não estavam recuperados em termos de memória, tá? E as funções cognitivas mudaram em até 56% dos indivíduos. Função cognitiva é tudo que a gente usa para fazer coisas inteligentes, tá? Então, são feitas tarefas, né? Que a pessoa tem que memorizar alguma coisa, tem que raciocinar sobre alguma coisa. E em 56% dessas pessoas acometidas pela COVID, elas tinham algum probleminha aí nas funções cognitivas, tá? Então, isso mostra que o vírus, ele pode, de fato, alterar o cérebro, né? Ou seja, a doença pode alterar o cérebro, tá? Não deu para saber, assim, ah, mas será que é porque o vírus está lá? Então, essa seria a próxima pergunta, né? Será que o vírus chega lá no cérebro? Ou seja, será que essas alterações são derivadas do vírus estar no cérebro ou não, tá? Então, essa foi a segunda pergunta que nós fizemos. E aí, nós, então, para isso fizemos, estamos em colaboração, né? Com a Universidade de São Paulo, aqui, né? Que é co-irmã da Universidade de Campinas, aqui em São Paulo, né? O campus de Ribeirão Preto. A Universidade de São Paulo tem mais de 20 campos diferentes, né? Então, o campus de Ribeirão Preto é uma cidade que fica a 200 quilômetros aqui de Campinas, mais para o interior, né? Nós, aqui em Campinas, estamos a 100 quilômetros de São Paulo, capital. E aí, Ribeirão Preto é a 200 quilômetros para frente ainda, tá? E, numa colaboração com o Tiago Cunha, né? Que é biologista molecular, né? E o Alexandre Fabro, que ele é neuropatologista, né? Nós pudemos coletar o cérebro, pedaços, né? Fragmentos do cérebro de pessoas que morreram devido à Covid-19, tá? Nesse caso aqui, 26 pacientes tiveram um pedaço do cérebro coletado e essa coleta, ela não é feita como normalmente se faz, né? Por neuropatologistas. Quando as pessoas morrem e vamos estudar o cérebro delas, normalmente, cerra-se, né? O crânio, retira-se o cérebro e ele, então, cortado nas diferentes regiões que são mapeadas e conhecidas, tá? Só que, como a Covid é uma doença altamente infecciosa, né? Cortar o crânio gera um aerosol, né? Que pode ser contaminante para quem está fazendo aquilo. Então, isso não é permitido aqui no Brasil, tá? Não se pode coletar o cérebro da maneira tradicional. Então, o que a gente fez foi coletar de uma forma não tradicional, né? Mas já conhecida, né? Que é através do nariz, tá? Então, como vocês podem ver na figura aqui, é uma pinça que ela entra pelo nariz e chega até o cérebro, tá? Para, então, ter um fragmento do cérebro coletado. Aqui nessa imagem, essa imagem aqui é uma imagem de endoscopia cerebral, né? Ou seja, aquela que eles colocam uma câmera, né? E podem ver lá para dentro do cérebro em caso de doenças graves, assim. Então, só para ilustrar, né? Como se a pinça pegasse um pedaço do cérebro aqui em A, tá? É o que a gente conseguiu. Então, a pinça, ela entra lá dentro, pinça um pedaço do cérebro e traz, né? E isso a gente avaliou. Então, a pergunta era será que tem vírus nesse pedaço de cérebro que a gente pegou dessas 26 pessoas, né? Esse é o trabalho que o Flávio Veras conduziu lá, né? Que é um pós-doutorando lá do laboratório do Tiago Cunha. Então, uma das coisas que Tiago, Alexandre, o Flávio observaram lá primeiro eram mudanças mais macroscópicas, se assim pode dizer, né? Do cérebro que mostravam necrose, né? Ou seja, morte celular nesses tecidos cerebrais dos pacientes, dano citopático, né? E infiltrado de células imunes, né? Ou seja, existia alguma inflamação em torno daqueles fragmentos de cérebro, assumindo que alguma coisa ali estava errada, né? Então, o sistema imune conseguiu chegar ali para tentar combater, né? E o que a gente percebeu é que, de fato, o vírus estava presente, sim, em cinco dos 26 cérebros que a gente analisou, tá? Então, essa imagem aqui, ela representa o seguinte, cada cor aqui do lado esquerdo representa uma coisa diferente, tá? Então, vamos começar pelo verde aqui, tá? Imaginem que esse pedaço aqui, né? Eu não sei se vocês veem meu mouse aí, né? Mas isso aqui é um pedaço de cérebro, tá? Para o qual nós conseguimos colorir uma proteína muito específica do vírus, que é uma proteína chamada spike, né? Que é a proteína que o vírus usa para entrar dentro da célula humana, tá? Então, nós temos, então, um anticorpo que ele brilha, né? Ele se liga a essa proteína e brilha. Então, quando a gente consegue ver isso em verde, naquele fragmento de cérebro, quer dizer que a gente identificou que o vírus está lá, tá? Aqui em roxo, o que a gente vê é o material genético do vírus. Da mesma forma, tem um anticorpo que liga no material genético do vírus e a gente consegue acender isso para enxergar se ele está lá, tá? E uma coisa a mais que a gente viu é que o vírus e o seu DNA, e o seu RNA, o seu material genético, ele se sobrepõe a uma célula específica do cérebro chamada astrócito, tá? Então, no nosso cérebro, nós não temos só neurônios, né? Nós temos, basicamente, neurônios que fazem todas aquelas funções que a gente sabe de inteligência, memória, né? Cognição, todas as coisas que a gente pensa sobre o cérebro são sempre mediadas por neurônios, mas os neurônios, eles precisam de outras células chamadas astrócitos, ou, aliás, as células da glia que dão suporte para eles funcionarem bem, tá? e, dentre as células da glia, nós temos os chamados astrócitos, tá? Os astrócitos são particularmente importantes porque os astrócitos ajudam os neurônios a conversar um com os outros. Quando um neurônio conversa com o outro, sempre tem um astrócito ajudando ali, tá? E, além disso, o astrócito, ele fornece energia para o neurônio, né? O neurônio é como se fosse uma célula tão ocupada que trabalha tanto que ela não tem nem tempo para comer, é mais ou menos assim. E aí, o astrócito é uma célula que vai lá e ajuda o neurônio a se alimentar, se assim pode se dizer, tá? Então, o que a gente viu é que em cinco pacientes dos 26 que a gente analisou, que nós coletamos o cérebro pós-morte, eles tinham o vírus no cérebro, né? Quando a gente vê essa cor verde e roxa aqui, tá? E esses vírus estavam particularmente nessa célula chamada astrócito, tá? Ou seja, aliás, essa figura aqui, né? É uma sobreposição dessas três. Então, quando a gente vê em amarelo, quer dizer que sobrepôs a proteína do vírus, que quer dizer que o vírus está ali, o seu material genético e aquela célula chamada astrócito, tá? Então, o que a gente vê em amarelo aqui quer dizer que está tudo no mesmo lugar. Então, a gente consegue saber que o vírus está dentro do astrócito, tá? Dessa forma. E aí, o que a gente... A gente tentou ver se o vírus estava em neurônios, mas eles não, aparentemente, estão muito lá. A gente tentou ver se o vírus estava em outras células da glia, né? Que não só os astrócitos, que tem, por exemplo, a microglia, que é uma célula de defesa do cérebro e ele não estava lá. Nós tentamos procurar pelos oligodendrócitos, que é uma célula que faz a bainha de mielina no nosso cérebro, né? Também, aparentemente, não estava lá. O vírus realmente se instala nessas células chamadas astrócitos, tá? Então, o que a gente viu é que, retomando, né? O vírus, ele consegue, ele altera o cérebro, né? 81 pacientes, fizemos a ressonância magnética deles, existem alterações significativas e, em 61 desses 81, nós vimos, inclusive, mudanças de comportamento, mudanças de memória, cognição, né? Funções cerebrais importantes. E, em 5 pacientes de 26 que morreram devido à COVID, nós encontramos o vírus no cérebro lá, ele estava lá presente no cérebro, né? Ou seja, ele entrava, de fato, ele conseguia, ele conseguiu chegar lá no cérebro. Isso nos diz muita coisa, né? Primeiro, provavelmente, de fato, o vírus não chega no cérebro de todo mundo, tá? Então, quer dizer que quando a pessoa tem, muito provavelmente, quando a pessoa tem um sintoma neurológico, não quer dizer que ela tem o vírus no cérebro, tá? De novo, como eu falei lá no começo, as alterações, por conta de uma doença tão complexa como é a COVID-19, né? No sentido de que ela pode afetar qualquer tecido humano, né? Pode fazer com que alterações cerebrais aconteçam mesmo que o vírus não esteja lá, tá? Mas a gente viu que ele pode sim chegar lá, já que em parte dos pacientes ele estava, né? A gente analisou e ele estava, tá? Aí a outra pergunta é como que o vírus chega lá? Essa é uma pergunta que a gente ainda não consegue responder, né? Nós temos feito alguns experimentos, assim como vários colegas ao redor do mundo aí têm feito, mas ninguém ainda conseguiu bater o martelo para dizer, olha, ele chega lá dessa forma. Até porque não deve ter só um jeito do vírus chegar lá no cérebro, tá? Existem algumas algumas hipóteses, né? Como, por exemplo, o vírus entrar pelo nervo olfatório, ou seja, ele chegar justamente, né? No nervo olfatório, porque ele, através da respiração, ele entra no nariz, por isso que a gente perde o olfato, né? E eventualmente ele pode entrar pelo nervo olfatório e chegar lá no cérebro, tá? Porque esse nervo é ligado lá no cérebro. Ou se o vírus quebra a chamada barreira hematoencefálica, ou se ele chega pelo sangue, por exemplo. Pode ser também, tá? Então pode ser que ele tenha diferentes maneiras de chegar. A gente ainda está investigando isso, mas não temos essa resposta. Nem nós, nem ninguém, tá? E a gente partiu, então, para responder o que é que o vírus faz se ele chegar lá no cérebro, né? Então, como eu falei para vocês, como a gente consegue cultivar células aqui no laboratório, do cérebro, dá para a gente infectar essas células em laboratório e ver o que ele faz lá dentro, tá? Aí, bom, a primeira coisa que a gente fez, na verdade, foi coletar outras amostras, né? De pacientes que morreram devido à COVID-19 e analisar as proteínas que estão lá no cérebro desses pacientes, tá? Então essa é uma colaboração que a gente tem com a Universidade de São Paulo também, mas o campus de São Paulo, né? O professor Paulo Saldiva, ele é um consagrado patologista aqui no Brasil, né? Um grande médico patologista aqui. E através de uma colaboração nós conseguimos ter acesso a mais 12 amostras de tecido cerebral de pacientes que foram coletadas da mesma forma que o pessoal lá de Ribeirão Preto coletou para a gente ver se o vírus estava no cérebro. E o que a gente fez foi analisar as proteínas que estavam no cérebro desses pacientes. Aí, como eu falei para vocês no início, né? Aqui no laboratório nós fazemos essa análise proteômica, né? Ou seja, nós usamos uma série de técnicas para mapear proteínas que estão no cérebro, né? Proteínas que o nosso próprio cérebro produz para entender que tipo de proteínas a COVID altera no cérebro desses pacientes, tá? Então, como eu falei, né? Quando a gente coleta o cérebro do paciente pega um pedaço do cérebro tem todo tipo de célula diferente lá. Tem os neurônios, os astrócitos, os oligodendrosos, todos eles estão juntos ali fazendo parte daquele tecido. E a gente pegou isso tudo aqui e fez uma sopa de proteínas e tentou analisar o que essas proteínas fazem lá, tá? Esse é o trabalho que o Vitor conduz aqui no laboratório que trabalha com a parte proteômica e a longa história curta o que acontece é que a gente vê que quando a gente compara as proteínas do cérebro de uma pessoa que morreu devido a COVID-19 com uma pessoa que morreu mentalmente sadia, a gente pode comparar que proteínas estão em cada um dos cérebros, o quanto dessas proteínas tem em cada um dos cérebros, né? O que a gente viu é que a maior parte das proteínas que se alteram na doença são pertencentes justamente àquela célula chamada astrócita que eu contei pra vocês, né? Então, são justamente pertencentes àquela célula que o vírus parece gostar mais dela, né? Então, isso nos dá uma certeza maior de que, de fato, o vírus tem um certo tropismo, ele gosta dessa célula de alguma forma, tá? E o que que essas proteínas fazem, né? O que que o vírus altera quando ele chega lá no cérebro? Basicamente, o que ele faz, o que esse mapa aqui ilustra, quer dizer o seguinte, que o vírus quando chega no cérebro de uma pessoa com a COVID, ele altera a forma com a qual aquele cérebro produz energia, tá? Ele, por quê? Ele, pra se replicar, pro vírus se reproduzir, né? Ele precisa tomar conta da maquinaria celular. E aí, ele faz com que as células invadidas gastem muito mais energia, tá? Mas elas gastam muita energia pra produzir mais vírus, né? E outra coisa que a gente viu que acontece também é que as células, elas têm proteínas, né? Os tecidos cerebrais de pacientes acometidos pela COVID apresentam várias proteínas envolvidas com morte celular. Ou seja, tem alguma coisa que o vírus dispara ali e começa a matar as células, tá? Provavelmente, ele esgota as capacidades que a célula tem de produzir energia e isso leva à morte. Então, são todas as coisas que a gente vai desdobrar aqui, tá? E, finalmente, uma coisa que é interessante, foi interessante, triste, mas interessante de observar, é que várias das proteínas alteradas no cérebro dos pacientes com a COVID já foram vistas associadas com várias doenças neurodegenerativas, como Alzheimer's, Parkinson's, Huntington's, esclerose lateral amiotrófica, tá? Então, várias das proteínas alteradas nos pacientes com a COVID já foram também observadas em doenças neurodegenerativas. Então, o que nos propõe, o que isso nos faz hipotetizar que o vírus, ele promove uma espécie de degeneração cerebral mesmo, tá? Que pode se conectar àquilo que a gente estava vendo nos tecidos cerebrais dos pacientes que tiveram cérebros escaneados, tá bom? E aí, uma coisa que a gente foi em frente em ver agora é, vamos cultivar astrócito em laboratório, já que, aparentemente, o vírus gosta do astrócito, né? A maior parte das proteínas alteradas nos cérebros tem a ver com astrócitos. Vamos cultivar astrócitos no nosso laboratório e, assim, então, entender melhor o que o vírus faz lá dentro, tá? Então, o que a Fernanda fez aqui foi isso. Nós tivemos, nós temos aqui no laboratório células estaminais, né? Isso, células tronco que eu falei pra vocês. E o que a gente consegue fazer, a célula tronco é uma célula que ela pode se tornar qualquer célula do organismo, certo? E aí, então, o que a gente fez, o que a Fernanda fez aqui foi induzir essas células tronco a se tornarem astrócitos. Basicamente é isso. Ela alimenta as células de uma forma que elas entendem que elas têm de ser astrócitos. Elas se tornam astrócitos. E nós, então, pegamos esses astrócitos e infectamos em laboratório com o SARS-CoV-2, com o coronavírus. A gente levou lá no laboratório do José Luiz Moda, que eu contei pra vocês. E aí, o que acontece? A gente cresce as células aqui, leva no laboratório dele. Ele tem um laboratório que aqui no Brasil a gente chama de laboratório de biossegurança nível 3, né? Que é um nível bem alto de segurança. Os laboratórios de segurança eles têm quatro níveis aqui no Brasil, né? De nível 1, 2, 3 e 4. Nível 4 são vírus extremamente patogênicos, daqueles ebola, por exemplo, né? Que é um vírus muito mortal. E o coronavírus é, o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, é nível 3. Então, tem que ter um laboratório específico pra isso, né? Então, a gente leva as células lá, eles infectam as células, neutralizam essas células e a gente traz de volta pro laboratório pra investigar. Então, foi isso que a Fernanda tem feito, tá? Aí, basicamente, o que a Fernanda viu é que o vírus, ele de fato consegue entrar dentro desses astrócitos, ou seja, ele de fato infecta os astrócitos em cultura, né? E a gente foi investigar de novo, usando aquela ferramenta proteômica, né? Ou seja, vamos mapear as proteínas que esses vírus, que o vírus produz dentro das células, tá? E aí, novamente, o que a gente vê, o que essa figura aqui ilustra, basicamente, é que o vírus, ele afeta a maneira com a qual a célula produz energia, tudo aquilo que a gente observou no tecido cerebral dos pacientes, a gente consegue rever aqui em vitro, né? Ele afeta a maneira com a qual a célula produz energia, ele afeta proteínas associadas à neurodegeneração e proteínas associadas à morte celular, tá? E aí, uma coisa que a gente, então, fez foi tentar entender melhor que parte do metabolismo de energia, né? Porque a gente tem uma série de vias metabólicas, né? Tem uma série de coisas que acontecem na célula só para produzir energia, né? Mas que parte da via é alterada aí, né? Porque, por exemplo, nós temos a mitocôndria, né? Que é como se fosse uma usina de energia que fica dentro de cada uma das nossas células, né? Será que o vírus altera as mitocôndrias? Ou será que ele altera vias de energia que não estão nas mitocôndrias? Aqui também isso é possível. Então, uma coisa que a gente viu é isso, né? Essa sobreposição com os achados que a gente tem nos astrócitos com o tecido cerebral, né? E o que o Pedro fez aqui foi investigar também por espectrometria de massas o que a gente chama de metaboloma, né? Ou seja, nós investigamos o proteoma para investir... Nós pegamos... Quando investigamos o proteoma, olhamos para as proteínas e quando investigamos o metaboloma, nós investigamos os metabólicos. Ou seja, são os produtos que a célula faz, né? Coisas que a célula produz para poder viver, tá? E nesse caso aqui, o que o Pedro observou é que vários dos produtos que a célula faz de energia estão alterados nas células infectadas pelo vírus, tá? Então, o que acontece é que, de fato, parece que o vírus toma conta mesmo da maquinaria celular, da maquinaria de produção de energia para que ele use energia e deixe a célula sem, né? Ou não se preocupe muito com o que a célula vai fazer, tá? Basicamente, o que esses resultados aqui mostram é que existem alterações associados a essa usina de energia que eu falei para vocês dentro das células que são as mitocôndrias, né? Ou seja, a gente vê alterações sobre o consumo de oxigênio, uma série de parâmetros que mostram que, de fato, o vírus, ele muda da mesma maneira com a qual as células produzem energia, tá? Nesse caso, os astrócitos. E o que é importante nesse caso falar aqui é que os astrócitos, eles são muito importantes, como eu falei para vocês, talvez vocês lembrem, porque eles produzem energia para passar para os neurônios, tá? Então, os neurônios dependem energeticamente dos astrócitos. E se eu estou falando para vocês que o vírus entra no astrócito e muda a maneira com a qual ele produz energia, consome mais a energia dele, é de se pensar que eventualmente vai faltar para ele passar para o neurônio, né? Ou seja, isso vai causar, então, um problema lá no cérebro, tá? Então, essas alterações energéticas aqui a Fernanda fez em colaboração com a Ana, que é uma aluna de mestrado aqui do laboratório parceiro nosso, que também fez parte desse estudo aqui do Pedro Vieira, que trabalha com imunometabolismo, né? E aí, então, o que a gente foi investigar é isso, né? Qual seria o efeito, né? Da falta de energia do astrócito para os neurônios, né? Como é que isso pode acontecer? Aí o experimento que a gente fez é o seguinte, nós crescemos astrócitos em laboratório, né? A gente cresce astrócitos num meio de cultura, né? Esse vermelhinho aqui é como se fosse a comida que a célula vai consumir, certo? A gente infecta essas células com o vírus. E aí os astrócitos infectados, eles vão produzir, eles vão ter produtos, eles vão fazer coisas, né? Eles vão produzir produtos que são eventualmente exportados para fora, né? Assim como eles, por exemplo, no cérebro, eles produzem energia dentro das células e exportam para os neurônios. Aqui no meio de cultura, o meio de cultura de uma célula crescendo, você consegue ver uma série de coisas que a célula está produzindo, né? Então, o que a gente fez? A gente cresceu os astrócitos no meio de cultura, infectou com o COVID, né? Com o SARS-CoV, né? Com o coronavírus. Aí a gente coletou esse meio de cultura depois que os astrócitos estavam infectados. Ou seja, o meio de cultura está cheio de produtos dos astrócitos infectados, né? A gente tira os astrócitos, fica só com o meio de cultura. E nesse meio, a gente cresceu neurônios humanos. A gente colocou neurônios para crescer neste meio de cultura previamente, que teve previamente astrócitos infectados. O que a gente quer ver é se o astrócito produz alguma coisa que faz mal para o neurônio, tá? E aí o que a gente conseguiu observar é que neurônios crescidos no meio de cultura por onde um astrócito infectado já passou morrem mais, tá? Então, os neurônios passam a morrer mais por conta de crescerem no meio onde está o astrócito, tá? Então, isso propõe, né? Está em linha com uma proposta de que, de fato, as alterações que o SARS-CoV-2 faz, promove nos astrócitos não são benéficas para os neurônios porque eles passam a morrer mais, tá? Isso é um estudo in vitro, né? Mas que pode dizer bastante sobre o que poderia estar acontecendo em vivo também, né? Ou seja, lá no cérebro dos pacientes considerando que o que a gente percebe é que o SARS-CoV-2 no cérebro dos pacientes está mais presente nos astrócitos, tá? Então, isso é importante de ser dito, né? Ou seja, se ele tem maior preferência, predileção pelos astrócitos, os astrócitos, quando infectados, mesmo que em vitro, eles matam mais o neurônio. Então, isso pode ser uma coisa que nos leva a ver, né? Lá no começo, por que a gente tem essas alterações cerebrais no cérebro dos pacientes vivos, né? Que tiveram seus cérebros escaneados, tá bom? Então, gente, aqui, basicamente, o que eu contei para vocês é isso. Essa é a história, né? Que o vírus, ele pode alterar o cérebro de pessoas acometidas pela COVID, não necessariamente pela presença do vírus lá, mas ele pode alterar. Mas o vírus pode, sim, chegar no cérebro, né? Lembra que eu falei que de cinco cérebros de 26, nós conseguimos identificar o vírus lá, tá? A gente ainda não sabe como é que o vírus chega lá, mas, aparentemente, quando ele chega, ele altera mais essas células chamadas astrócitos, que vão ser importantes para a manutenção dos neurônios, né? E não só isso. Ou seja, os astrócitos, eles vão produzir energia de maneira diferente, energia essa que os neurônios precisam, e os astrócitos, aparentemente, produzem coisas, né? Que a gente ainda também está investigando, não sabe dizer o que é ainda, que fazem mal para os neurônios, já que eles morrem quando estão no meio de cultura de astrócitos, tá bom? Então, como eu falei, o estudo está disponível nesse repositório online, acho que vocês podem dar uma olhada lá, quem tiver curiosidade de ver, né? E eu termino aqui, então, agradecendo as agências de fomento, o tempo de vocês, e claro que todo mundo que esteve envolvido nesse trabalho, como eu falei, é um trabalho épico de 75 pesquisadores, todos trabalhando bastante engajadamente, juntos, né? E termino agradecendo o meu grupo aqui. Fico aberto a... Fico disponível a responder perguntas para vocês aí. Obrigado pela oportunidade, Capelo. Obrigado, Daniel. Muito obrigado. Obrigado. Obrigadíssimo pela talk. Eu tenho umas questões que para mim continuavam a não ser claras. Já... Acho que já fez estas questões, mas vou voltar a fazer e vou ser um bocadinho a iniciar as perguntas. Acho que muitos dos participantes terão também algumas perguntas. A primeira é... Eu sei que, na realidade, e olha, a Ana Correia está a perguntar... Exatamente, Ana Correia, essa era a pergunta que eu ia fazer agora. E é se essas alterações nos neurônios são reversíveis, já houve tempo suficiente para ver se essas pessoas ou se tem esta informação que tenham esses efeitos nos neurônios conseguem revertir ou se calhar até temos o azar e a má sorte de que não só nos revertem como avançam, não é? Tem alguma informação ao respeito? Bom, tem duas coisas, né? Então, primeiro, as alterações que a gente viu nos neurônios causadas pelos astróceos a gente fez em vitro, né? A gente fez em laboratório. Então, são coisas que ainda nós precisamos tentar investigar em vivo, né? Como elas acontecem na parte molecular, tá? Esse final. Mas, as alterações observadas nos cérebros dos pacientes vivos, a gente ainda não teve tempo de ver se elas vão se tornar sequelas, ou seja, coisas que não vão passar e vai ser permanente, ou se elas vão sarar em algum momento, né? Até porque a primeira pessoa diagnosticada aqui no Brasil foi há oito meses atrás, né? Então, a gente ainda precisa de tempo para ver isso, né? Esses mesmos 81 pacientes que a gente analisou aqui vão ser seguidos pelos próximos três anos pelo grupo da Clarissa, tá? Então, eles ainda vão, né, mês a mês continuar escaneando o cérebro dessas pessoas para justamente observar se isso vai se reverter e uma hora sarar, vamos assim dizer, ou se essas alterações vão ser permanentes, tá? Isso ainda não dá para responder, mas é um estudo que continua, com certeza, por no mínimo mais três anos aí com esses participantes. Eu tenho ainda mais uma pergunta. Vocês encontraram os vírus no cérebro, portanto, utilizaram 26 doentes e em cinco deles encontraram o vírus. Isto é praticamente um 20%, ou seja, em cada dez pessoas afetadas, duas apresentam o vírus no cérebro. Agora, a minha questão é a seguinte, dada a dificuldade e por lei aí no Brasil não se pode abrir o crânio e vocês fazem uma punção, acho que existe a hipótese de vocês ter apanhado nos outros, são cinco em 26, nos 21 que deram negativo, ter apanhado uma parte, uma porção do cérebro que não tem o vírus embora o vírus estivesse lá? Definitivamente. Na verdade, assim, a gente coloca aqui, eu acho que esse cenário que a gente apresenta é o mais otimista possível, que só está em 20%, porque justamente o que você disse, a maneira com a qual o cérebro é coletado, primeiro que assim, o vírus, o cérebro da pessoa não vai estar lotado de vírus a ponto de qualquer pedaço que você pegar do cérebro ter vírus. Então, você tem de realmente pegar uma porção cerebral significativa para conseguir determinar se a pessoa tem ou não o vírus lá. Então, o que a gente está mostrando aqui de 20% seria o mais otimista possível, porque pode sim ser que do resto, os outros 21 que a gente não conseguiu detectar, pode ter sido porque a gente pegou um pedaço que justamente não tem o vírus. Pode ser que o vírus esteja, sei lá, um pedacinho do lado. Talvez se a cânula tivesse entrado um pouquinho mais para lá, mais para cá, tivéssemos pegado. Mas as investigações vão ter que continuar nesse sentido, a gente tem que mapear de maneira mais precisa, aí sim, tirando o cérebro e tendo porções mais significativas para conseguir então saber se esse número é só 20% mesmo ou se é mais. E eu tenho agora uma curiosidade científica, por que os astrocitos? Vocês já fizeram alguma hipótese? Terá algo a ver, por exemplo, com o número de mitocôndrias? Então, assim, nós temos várias hipóteses, mas nenhuma delas ainda foi comprovada, né? Na verdade, isso tudo depende também, isso pode depender de como o vírus entra na célula, né? Nós sabemos um mecanismo em particular que é através daquela proteína chamada ECA2, né? Ou AC2, né? Em inglês. Então, essa ECA2, ou AC2, ela é uma proteína que, imaginem que é como se ela fosse uma porta em todas as células, quase todas as células humanas têm essa proteína e justamente aquela proteína que eu falei que chama spike é como se fosse uma chave que o vírus tem para entrar por essa porta, tá? Mas o que se tem visto é que não necessariamente, essa é a principal porta de entrada, mas essa não é a única porta de entrada, tá? Então, o que a gente tem investigado é outras possíveis portas de entrada que algumas células podem ser que tenham mais do que até a própria AC2, portas de entrada cujo encaixe com a chave seja melhor. Então, pode ser que o astrócito tenha uma porta de entrada mais efetiva para o vírus, pode ser que evolutivamente, aí de novo, tudo isso são hipóteses, tá? Pode ser que evolutivamente essas células da glia elas estejam mais, sejam mais, tenham sido selecionadas para que elas sejam infectadas e não os neurônios, tá? Então, tem uma série de coisas que dá para a gente considerar aí. Daniel, falando da vacina, aqui na Europa, aqui na Europa, os britânicos foram os primeiros, eles já estão a ser vacinados e, de facto, se liga uma notícia muito curiosa, van a começar a ser vacinados também os britânicos de Gibraltar, aqui, portanto, na Península Ibérica. Nós, portugueses e espanhóis, vamos ter que esperar um bocadinho mais, mas contamos como empezar a ser vacinados também qualquer coisa em janeiro. Eu sei que há dois tipos de vacinas, há um tipo de vacina que é baseada no RNA, e a maior parte delas são baseadas no RNA, e depois há outra, acho que há da astrazénica, que é mais clásica e está baseada, como foram feitas toda a vida as vacinas, nos extractos membranais. Tanto quanto eu sei, embora eu não sou um perito nesta área, acho que vacinas baseadas em RNA ainda não foram utilizadas em seres humanos, basicamente, sim em animais, mas não em seres humanos. Portanto, agora a pergunta é, vocês aí, nesse grupo, já falaram da segurança destas vacinas de RNA, todos sabemos que já foram testadas, mas aqui um problema que ainda não está se ponderado, que o tempo que passou desde que a vacina foi dada aos voluntários, não é? E os possíveis efeitos secundários, sei que esses efeitos existirem. É, assim, o meu comentário sobre isso seria o comentário de alguém totalmente leigo no assunto, sinceramente, né? Vacina é um assunto da imunologia muito particular, né? Mesmo conversando com imunologistas sobre os diferentes tipos de vacina, eu acho que o principal é a discussão sobre que parte do sistema imune e como cada vacina modula o nosso sistema imune, né? E isso é uma disciplina muito particular. Eu, sinceramente, não tenho opinião para dar. Prefiro não opinar porque seria uma opinião totalmente leiga, né? Mas acho que é uma pergunta de um milhão de dólares, né, Capelo? De responder. É como você falou, não houve tempo hábil ainda, né? Para ver a longo prazo qual será o efeito dessa vacina. Olha, tenho aqui uma pergunta da Eva Santos que diz assim, sei que o senhor não é virologista, mas certamente tem maior noção do que eu. Estas características pela infecção a nível do cérebro também são encontradas na gripe comum sazonal ou é o primeiro vírus em que se verificam estas consequências? Pois é, Eva, na verdade algumas características que a gente observou são sobreponíveis, se sobrepõem a vírus que chegam no cérebro. Algumas das coisas que a gente observou aqui, por exemplo, nós já observamos previamente no Zika vírus que a gente andou estudando por aqui, né? Então, de fato, tem características que são parecidas com outros vírus, mas as particularidades da COVID, do coronavírus, do SARS-CoV-2, é algo que a gente tem investigado também. Nós estamos, inclusive, usando outros vírus como controle para essas amostras que a gente faz em vitro aqui no laboratório. Nós estamos justamente infectando os astrócitos com outros vírus para tentar ver o que é parecido e o que não é. Então, eu não consigo te precisar exatamente o que, mas definitivamente o SARS-CoV-2 tem coisas parecidas com outros vírus e coisas que são diferentes. Daniel, aproveitando então a boleia da pergunta da Eva Santos, se vocês já têm estudado, portanto, o vírus, o que estávamos a falar agora, o Fika vírus, aquele, sim, este também produz estas mudanças no cérebro em termos do tamanho das paredes e se provoca estas mudanças tão graves, como vocês têm estudado isso durante mais anos, essas consequências revertem-se ou não? No caso do Fika vírus. Então, o Zika, na verdade, é um vírus bem mais neurotrópico, que eles falam, que ele se adere muito ao cérebro. Então, as alterações que ele causa são muitas vezes irreversíveis. Então, uma das alterações causadas lá, aquela microcefalia em bebês, de mães que foram acometidas pelo vírus, isso não é reversível. Mas eu não acho que o SARS-CoV-2 seja grave nesse ponto. Eu acho que o Zika é mais, por ser mais neurotrópico e por causar danos mais irreversíveis, aparentemente eles são diferentes. Mas, de novo, eu estou colocando aqui uma opinião de poucos dados que a gente tem. Aliás, eu peço desculpas que muitas das perguntas eu vou mais hipotetizar aqui do que qualquer coisa porque os nossos dados são também limitados. Tem muitas coisas que a gente ainda precisa testar também e ver. É como se fosse uma versão 1.0 do que a gente descobriu aqui. Pois, pois, pois. Outras coisas a gente ainda precisa ir descobrindo. Pronto. Eu, mesmo que algumas pessoas já perguntaram aqui no chat, eu, como parte final desta talk, antes de despedir o Daniel, queria dizer a Margarida que, Daniel, eu gravei, não te tinha comentado, não tive tempo de te comentar, mas gravei a talk para ver se depois tu falo contigo e me autorizas a... Eu tenho, por exemplo, aqui a uma colega que é a Margarida que é docente do 12º ano de bióloga e ela estaria muito interessada em apresentar esta talk aos seus estudantes. e eu acho que nós temos que aliciar os estudantes, especialmente os do 12º para que eles sintam que o que se faz na universidade tem utilidade, não é? Sim. Portanto, agora abriria aqui um período, quem queira perguntar diretamente ao Daniel, pode? Se houver alguém. Margarida, não tenho o microfone desligado. Relativamente à pergunta que eu fiz, como é que eu teria acesso à conferência através de um e-mail, através de quê? É verdade, Margarida, boa pergunta. Olha, vou deixar aqui... Eu poderia deixar aqui o meu e-mail. Deixo aqui o meu e-mail da faculdade, escrevam um e-mail para mim, ok? Eu vou escrever o meu e-mail. Ok, perfeito. Pronto, Daniel, muito obrigado, muito obrigado. Viu, Margarida? Eu sou biólogo de formação, inclusive, então, muito feliz que os biólogos vão assistir aí. Eu sou bióloga, já trabalhei um bocadinho em investigação, mas em insetos. Neste momento, estou a dar aulas também ao 12º ano. E é muito interessante, tal como estava a dizer, eu acho interessante mostrar-lhes as várias perspetivas dentro da investigação e dentro da biologia, ou mesmo alguns querem ir para a medicina e na nossa escola nós temos alguns bons alunos que já têm aí de pé essas áreas. Legal. E eu gosto de mostrar-lhes um bocadinho do que podem ter à escolha e eventualmente, quem sabe, um dia deles, um dia eles próprios serão investigadores de sucesso. Claro que sim, Margarida. Eu vou para o dia entrar no meu mail, está certo? Está certíssimo. Bom, Daniel, mais uma vez, batemos palmas para te agradecer a presença aqui. Eu não sei, eu peço desculpa, eu não sei se isto terminando, se o mail desaparece. Está aqui o seu e-mail, mas eu já faço o copy-paste aqui dele, Margarida, e mando-lhe um e-mail a seguir, ok? Está certo, está certo, eu agradeço. Ok. Então, só mais uma vez, Daniel, muito obrigado por tudo, ok? Obrigado, professora. Muito obrigado, Obrigado a todos e para aqueles de nós que tivemos um familiar ou alguns familiares com o COVID, muita esperança, porque eu acho que os danos no cerebro, embora aparentemente complicados, tenho certeza de que se calhar van a ser reversíveis, nos casos mal, nos mais graves, se calhar vai ser um bocadinho mais complicado. Há também umas técnicas novas que chegando aos Estados Unidos que utilizando ultrasons promovem o crescimento dos neurônios. É experimental, não tem nada a ver com o COVID, mas eu estou fazendo aqui um link, portanto, se calhar daqui a uns anos ou se calhar antes temos essas técnicas a ajudar as pessoas que têm COVID e que têm problemas, por exemplo, como disse o Daniel, de raciocínio, não é? Algumas dificuldades. E tenho aqui, antes de despedir, tenho aqui o Miguel Padilla que quere colocar mais uma questão. Adelante, Miguel, diga. Boa tarde, professor. Em primeiro lugar, excelente conversa, muito interessante. A minha questão prende-se com os dados de comportamento que o professor Daniel apresentou logo no início, em que mostrava que estes pacientes tinham níveis elevados de ansiedade, de depressão e tinham problemas a ver com função cognitiva. A minha questão é estes alterações de comportamento foram normalizadas por uma população de controle ou tem apenas estes dados para os pacientes com Sars-CoV-2? Sim, sim. É normalizado com um banco de dados de comportamentos, assim pode-se dizer. Como esses dados, como essas análises são comuns até a diferentes estudos, os controles, as pessoas que a princípio estão mentalmente sadias, esses dados são coletados e usados em diferentes estudos. são centenas de pessoas como controles no caso. Mas são sempre comparados com pessoas mentalmente sadias. E só mais uma questão, se me permite. Agora, indo para o fim da sua conversa nos dados em vitro em que apresenta os gráficos em que neurônios, se eu percebi bem, neurônios tratados com o meio de estrócitos infectados com o Sars-CoV-2 apresentavam uma taxa de mortalidade bastante mais elevada. o professor tem algum dado que lhe permita saber da própria viabilidade dos estrócitos nesse meio, ou seja, se os estrócitos estavam a morrer por estarem infectados com o Sars-CoV-2, podem então não produzir os metabolites necessários para a nutrição dos neurônios ou, pelo contrário, até produzir metabolites tóxicos que vão depois contribuir para a morte neuronal? Ótima pergunta, Miguel. A gente usou para esse experimento, nós temos feito uma curva de morte celular, no caso para os estrócitos, com diferentes concentrações do vírus. Nesse caso, nós usamos uma concentração viral, o MOI, de 0.1. Isso quer dizer que você tem um vírus, uma partícula viral para cada 10 células. Então, essa é uma concentração de vírus baixa. E nessa condição, os estrócitos não estão morrendo. Eles estão infectados, a gente consegue ver que eles estão lá, como eu mostrei em uma daquelas imagens, mas eles não estão morrendo ainda. Para a morte, precisa de mais tempo, porque eles foram infectados, aqueles estrócitos em 24 horas. Então, para morrer mesmo, eles precisam de uma concentração maior de vírus e mais tempo. Mas, nesse caso, eles não estavam morrendo, não. Muito obrigado. Ok. Pronto. Obrigado, Miguel, pelas suas questões, porque a ideia desta conferência não é só aprender e também fazer questões e que as pessoas participem. Obrigado, Margarida. Eu vou me pôr em contato consigo a seguir via e-mail. Daniel, olha, um grande abraço desde Lisboa. Obrigado. Muita sorte com a pesquisa e, pa, uma vez que estejamos vacinados tipo junho, julho, eu espero poder fazer tua visita em 3D. Um 3D. Cuídate, Daniel. Um abraço. Obrigado a todos, Daniel. Abraço, Tchau, Daniel. Caríssimos. Até a próxima. Cuídense todos. Obrigado. Cuídense. Tchau. Tchau.